Agora é vincrime Agora é vincrime Quando errei de um dia de quarto molhando, massageando pelo, é cena de filme Agora é vincrime, agora é vincrime Abri as pernas delas, mirei da buceta, potei um negão e acertei um fio Agora é vincrime Primeiro, o dia passado, o pote do jaca, chamei no reflexo, a lavela não resistia Agora é vincrime, agora é vincrime 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 Quando errei de um dia de quarto molhando, massageando pelo, é cena de filme Agora é vincrime Agora é vincrime Abri as pernas delas, mirei da buceta, potei um negão e acertei um fio Agora é vincrime Abri o dia passado, o pote do jaca, chamei no reflexo, a lavela não resistia Agora é vincrime 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 conexãoultradigital.blogspot.com.br